Oi, gente! Tudo bem com vocês? Estou de volta para mais um teste. E hoje eu vim testar dois produtos super clássicos aqui para vocês. Por falar em clássico, hoje tem jogo clássico aqui em São Paulo, né? Final de campeonato, então já viu? Eu acho que não vão ser só os produtos que vão ser clássicos. Talvez apareça um grito ou outro aqui no vídeo. E o cachorro também, né? Tá super feliz. E apesar desses produtos serem super clássicos, como eu falei, o mais legal é justamente isso, surgirem versões diferentes que a gente não espera. Para mim foi super novidade ver principalmente o primeiro que eu vou testar aqui. Não imaginava que teria uma versão diferente desse produto, né? Mas antes de mostrar o primeiro produto, se você já gosta dos nossos vídeos normalmente e já quiser deixar um joinha aí, porque joinhas ajudam muita gente, por favor, vai só um segundinho aí, é rapidinho, se você não é inscrito no canal ainda. Assiste outros vídeos aí, se você não viu nenhum outro. E se você gostar, se inscreve também. Mas se você não é inscrito, já assistiu outro tipo de vídeo nosso e gosta, se inscreve, porque você sempre vai ser notificado quando a gente postar vídeo novo. Então, bora lá. É ou não, porque o YouTube nem sempre ajuda, né? Bora lá testar, então. E o primeiro produto super clássico que eu falei é o Fandangos. Ah, nossa. Nem conheço. Bom, talvez tenha alguém que não conhece, né? Enfim, se não... Sei lá, se não existia. Porque não é possível não conhecer, né? Mas é um Fandangos, né? Só que é essa versão aqui, integral. E eu vou mostrar mais de perto aqui pra vocês. Como assim... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vocês viram aí, né, que realmente é um fandangos diferente. A começar por essa embalagem que preza aqui pelos ingredientes, faz questão de mostrar com que ele é feito, pelo menos pra tentar ser um pouco mais saudável, né? Tem a questão do formato também, que o que a gente tá acostumado desde a infância é em formato de conchinha, e esse aqui veio em forma de números, de 1 até 5, pra remeter aos ingredientes que tem aqui. E sobre essa questão de ser saudável, a gente tem visto o movimento das marcas há algum tempo, especialmente desde que a gente começou o blog, porque a gente repara mais nos produtos, que elas têm tentado trazer produtos que são tradicionais já, só que em versões que ajudem pessoas que buscam um estilo de vida mais saudável. E é isso que eu senti com fandangos, né? Eu não esperava de jeito nenhum fandangos com farinha integral e tudo isso aqui. Infelizmente, pra tristeza de quem está assistindo esse vídeo, eu fui ler opiniões de nutricionistas, principalmente no Instagram, que tem alguns posts já, sobre o fandangos... Nutricionista de Instagram? Ah, mas... Ué, por que não? Tem profissionais que contam. Poxa, não, diminuam a pessoa. Infelizmente, falaram que não é tão saudável assim. Eu contei no post no blog com mais detalhes, e como eu não entendo tanto desse assunto, eu prefiro que vocês leiam, tá aqui na descrição. Mas, vamos lá, né? Deixa eu contar o que eu senti ao experimentar isso aqui e... Você experimentou também, né? Ah, vou. Ah, vou. Três pacotes, já. Inclusive, o pessoal pergunta muito o preço, eu já vou... não vou fazer mistério, né? Esse a gente pagou R$4,19. A gente comprou em uma promoção do Extra, três, pagava apenas dois. Só que o preço sugerido é de R$2,50. Ai, que triste. A gente pagou quase o dobro do preço, ou seja, o que a gente achou que tava ganhando... Quanto custou o tradicional? R$2,25. Bom, é, então não adiantou nada, né? O Extra enganando a gente. O sabor aqui é diferente, é sabor milho na manteiga. Eu achei bem triste, a começar aqui pelo design da embalagem, porque eu comi um pacotinho inteiro disso, eu estava tentando descobrir o sabor, estava procurando na embalagem e não encontrei, e eu fui ver justamente por causa de um post no Instagram que era sabor milho na manteiga, e aí eu consegui ver na embalagem, então achei meio triste, porque ficou bem escondido aqui. Realmente sente um cheiro muito forte de milho quando abre a embalagem. Quando experimenta, tem sim, né, um remete ali a milho na manteiga mesmo, óbvio que não é exatamente milho na manteiga, mas remete sim. Eu jamais, não digo jamais, mas entre ver esse e o tradicional de presunto, e principalmente que eu adoro na prateleira, seria difícil escolher esse aqui, viu? Porque assim, não é aquela coisa que conquista de primeira. Se eu estivesse procurando algo que fosse realmente mais saudável e cumprisse com isso aqui, eu escolheria, às vezes sim. Mas vale a pena experimentar, se vocês tiverem afim aí de conhecer, é diferente. Eu não sei se é edição limitada, não falo aqui, né? Não, não falo em lugar nenhum que é edição limitada. Talvez seja, eles devem estar testando. Se funcionar bem, deve ficar nas prateleiras, e se não, provavelmente eles tiram, né? E aí, você trocaria a versão tradicional por essa aqui? Nem preciso te perguntar, abre o tradicional aí pra gente experimentar. Não, deixa que depois eu como. Se alguém já experimentou, me conta aqui a opinião nos comentários também, eu vou adorar saber, sempre bom. E vamos pra sobremesa aqui desse vídeo agora. E agora a gente vai testar um alpino, que se chama Black Top, é chocolate meio amargo. O alpino tradicional, que todo mundo já conhece, é chocolate ao leite, né? É um dos meus chocolates prediletos, inclusive. Vamos ver esse aqui. Eu não testei ainda. Eu acho que ele foi lançado em novembro do ano passado. A gente não tinha encontrado ainda nas prateleiras. Encontrei, então achei legal trazer de qualquer forma, mesmo que não seja tão recente assim. Eu achei essa embalagem super imponente, né? O Herbert pode colocar aqui a foto da embalagem original, né? Pra vocês compararem. Eu adorei esse preto. Eu adoro quando as marcas fazem essas embalagens que você vê na prateleira assim e você percebe que é algo novo e você precisa ir conferir, né? Pra ver se é novidade mesmo. Achei bem legal. E o cheirinho aqui já é super de chocolate mais amargo mesmo. Não cheio. Deus te abençoe. Amei, missa. Tem... Até me atrapalhou. Principalmente que tá um vento aqui. Tem um cheirinho bem forte de chocolate amargo. Amargo. Que o Herbert tá tentando sentir aqui também. Nossa, eu tô sentindo daqui agora. Olha que eu tô com a respiração ruim. Sério, é muito bom o cheirinho. E é o meu tipo de chocolate predileto. É algo que misture ao leite com o amargo, né? Ou seja, o meio amargo. Então vamos ver se eu gosto dessa versão aqui. Nossa, eu já passo, tipo, uma dúzia de vídeos quase que todo mundo escuta a minha voz estranha. E, tipo, sempre falo que eu tô doente. Vou pensar, caraca, não vai melhorar o meu cabelo. Mandem energias positivas aí, ó. Não é que mandem mesmo porque eu tô crescendo. Olha que legal. Falando de boca feia mesmo. Parece que são duas camadas de chocolate. Como se fosse o alpino normal e um alpino amargo em cima. O Herbert vai mostrar mais de perto aqui. A gente tá tentando fazer essas gravações mais perto do produto. Que aí vocês veem melhor, né? Se tiver alguém que tá gostando, já deixa pros meus comentários me falando pra gente continuar. Achei muito legal isso aqui de ter essas duas camadas mesmo. Porque é literalmente isso. Como se fosse o alpino. Como se fosse não. É literalmente isso. O alpino original embaixo. E um meio amargo em cima. Ou até um amargo mesmo e misturou com o leite. Não sei, porque ele ficou bem amarguinho só a parte de cima. Poderiam ter feito uma versão que fosse só meio amargo. Mas não, né? Deram uma inovada. Curti bastante. Sobre o sabor. Não me lembrou totalmente um chocolate alpino. Eu acho que, querendo ou não, dá muito mudado, né? Porque o chocolate alpino, ele é realmente bem ao leite. É bem docinho. Esse aqui deu uma quebrada. Se me dessem, tipo, de olhos vendados. Eu não conseguiria nunca adivinhar que era um chocolate alpino. Eu gostei. Porque eu gosto dessa coisa. Do chocolate mais amarguinho. Mas se tem alguém que se incomoda com a questão do chocolate amargo. Seria complicado gostar. Porque realmente dá um peso maior, assim. Curti também porque é bem menos doce, né? Que o chocolate alpino. Então, por mais que eu goste aí do chocolate ao leite. Às vezes eu gosto também dessa coisa de dar uma balanceada. Curti. Compraria de novo, com certeza. Então, foi esse vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente não precisa falar muito mais sobre esses produtos, né? Porque é exatamente o que vocês ouviram aqui. E se vocês já experimentaram, já sabem. Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês. Porque é isso que enriquece cada vez mais o nosso conteúdo, né? Opiniões e opiniões sobre os produtos diferentes que a gente traz. E até o próximo vídeo. Tchau. Ah, teve coisa boa hoje. Que bom, né? Tchau. 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 Tchau.